E chegou a hora da sua participação aqui na tela do nosso SBT Interior, viu? Hoje eu vou mostrar pra você que está em casa uma informação, uma denúncia que chegou pelo nosso WhatsApp. Um vazamento de dentro de um bazar na Rua dos Fundadores, no bairro Santa Luzia, em Aracatuba. Dá uma olhada. O aviso na porta já informa a situação em que se encontra o local. O vazamento aumenta a cada hora que passa e já ultrapassa a porta do bazar e escorre rua abaixo. De acordo com a dona, um cano estourou dentro do estabelecimento desde a tarde da última sexta-feira. E até agora, a Samar não deu as caras para tentar consertar o problema. E o prejuízo só aumenta, já que o bazar está inundado e a clientela passa longe dali. E dona Samar, hein? A pronta uma atrás da outra. Sexta-feira à tarde, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, segundo o dia inteiro. Já estamos na tarde de terça-feira. O que aconteceu? Nada. Samar disse que não identificou nenhum registro de conserto de vazamento aí no bazar que nós mostramos na denúncia feita pelo nosso WhatsApp. E informou ainda que enviou uma equipe até o local ontem à tarde para verificar e solucionar o problema ainda hoje. A empresa está reforçando que tem que ligar lá na central de vazamentos no número 0800-770-2295. Então você que está em casa, liga aí, vou repetir para você. 0800-770-2295. Para fazer a denúncia e tentar acordar a dona Samar, que parece que está dormindo sempre, né? 0800-770-2295. E aí